Conectados A FUNSAI Conectada com você A bola sobrou para o atacante do Santos O Gabriel quase fez, aí afastou o Ralf Quando sobrou para a Arouca Na entrada da área, bateu de primeira Passou pela zaga O goleiro Walter não viu Numa primeira defesa Excelente do Walter Excelente, aí sobrou para a Arouca A bola desviou na zaga no Ralf E morreu no fundo do gol É o gol do Santos Aqui no estádio Urbano Caldeira Júlio César Conectados Só um minuto Tem a jogada para o time do Santos Gabigol bateu de cabeça Olha o gol Isso aqui é futebol Do Santos Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o nome A bola passada pelo Ralf Vem pela ponta esquerda Cruzou para Gabigol Sozinho fazer o gol de cabeça Para fazer o segundo gol do time do Santos Agora Santos 2 Corintian 0 Oferecimento FUNSAI Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga É isso aí O César tem alguma Espera só um minuto Vem a jogada do time do Corinthians Vai bater Bateu Bateu Guilherme Guilherme Que bateu No canto direito do goleiro aranha Para fazer o primeiro gol Agora temos Corinthians 1 Santos 2 Conectados Todo mundo sobrou Para o time do Santos Bateu Thiago Ribeiro Olha o gol Isso aqui é futebol Gol O Santos é o novo campeão Ele jogou Lançou para Gilvânio Que na ponta esquerda Para Gabigol Ele de primeira cruzou A bola Passou por todo mundo Passou pelo Wendel Sobrou para Thiago Ribeiro Ele no pico da área Só dominou Tirou o Walter da jogada E bateu para o fundo do gol Para fazer o terceiro gol Do time do Peixe Agora Santos 3 Corinthians 1 Júlio César Oferecimento Fulsae Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga Lançamento Veio Que bolão Vai tentar Thiago Ribeiro Na área Ele tentou Cruzamento Veio Passou por todo mundo Sobrou Para Gilvânio Bateu Olha o gol Isso aqui é futebol Agora Quem dá bola É o Santos É o Santos O jogante Contra-ataque Lançou A bola Passou por todo mundo Não tinha marcação E aí Veio o Leandrinho Batendo de primeira Para fazer O quarto gol Da equipe Santista Agora O Santos Tem quatro O Corinthians Tem um O time do Santos Na ponta esquerda Vai fazer Giovânio Olha o gol Olha o gol Isso aqui é futebol É do canto Santos Santos é o novo campeão Ele cortou Ficou Olha o Diego O Guilherme Aí ele sobrou Sozinho Na ponta Meio que sem ângulo Bateu na saída Do goleiro Valter Para fazer gol Aqui no estádio Urbano Caldeira Para fazer Santos Cinco Corinthians Virou saco Lá Da Július César Oferecimento Fulsae Fundação Nossa Senhora Auxiliadora Do Ipiranga Fulsae Do Ipiranga Do Ipiranga Do Ipiranga